Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, não. O mapa está destruído. O mapa está destruído. O grau está perdido. O grau está perdido. Só os dignos encontram o grau. Você me ensinou isso. Alguém me ajude! Alguém! 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 Deixei perto do telescópio. É você. Sou eu. Eu vi você na rua. Você é Annie? Sou. Você é Annie? Ele deve ser seu, não é? Eu sou o Jonah. Este é o meu pai. O nome dele é Sam. Oi, Jonah. Sam. E quem é este? Howard. Ah, Howard. Olá, Howard. O que é que é? Quem é o outro? Esse é o meu pai. Han ham na verdade. Assim fez com a viaja. Obrigado.